E aí, eu sou o Biel Valadares e tá começando mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, já chega deixando aquele like, mano, que isso ajuda demais aqui no canal 5 mil likes é a meta desse vídeo E mano, meu vídeo de hoje vai ser uma trollagem que eu sei que vocês tanto gostam aqui no canal, galera Bom, muitos de vocês já sabem, mano E pra quem tá chegando no canal que não conhece ainda, eu tenho um irmão mais novo Que na verdade, ele é meu primo, galera Ele é meu primo, só que, mano, eu conheci ele desde pequeno, de verdade Eu praticamente vi ele nascer E mano, hoje ele grava aqui comigo, o nome dele é Arthur, galera E mano, o Arthur, velho, é uma pessoa assim Um gente boa, muito, ele me ajuda muito no canal E mano, óbvio, como tá aqui no canal, ele vai ser trollado, rapaziada Eu sempre faço trollagens com ele, da mesma forma que ele também faz trollagens comigo lá no canal dele Dessa vez, eu pensei em fazer uma trollagem um pouco diferente, mano Esse ano, galera, lançou um videogame novo Que pra quem não sabe, mano, pra que mundo servir, pelo amor de Deus Nada mais, nada menos do que o Playstation 5, velho Só que, mano, o PS5 tá muito limitado, galera Tá muito difícil de achar no mercado, principalmente pelo valor de lançamento Tá realmente muito caro, mano E toda hora que tem ele no estoque, mano, ele esgota De tão rápido que sai vendendo, galera E eu estava sentado, mexendo no meu celular, mexendo lá no meu Instagram Que inclusive, pra quem não me segue, é arroba Biel Valadares Também TikTok, Twitter, tudo que vocês quiserem me seguir, é arroba Biel Valadares Eu achei um filtro, galera, que simula a caixa do Playstation 5, velho Mas, Biel, como assim, mano? Como assim um filtro que simula o Playstation 5? Sim, galera, eu vou mostrar pra vocês agora Se liga, galera, esse aqui é o filtro do Instagram Que parece que tem uma caixa de Playstation 5, mano Olha isso, você chega perto dela, é 3D, mano Olha que loucura, rapaziada Parece que tá aqui no chão de casa, mano É muito, muito de verdade, velho Caramba, parece que tem uma caixa aqui na minha frente, velho E essa vai ser a trollagem de hoje, galera Meu Deus do céu, eu tô muito animado pra eu fazer esse vídeo, de verdade Apesar de que vai ser uma mega sacanagem Zoar com a Arthur e falar que eu simplesmente comprei o Playstation 5 E chegar aqui não vai ter nada, mano Vai ter só o Playstation 4 Ai, meu Deus Mano, na moral, velho Merece o seu like, velho Na moral, se você não deixar o like, mano Eu vou ficar muito triste, velho De verdade, porque esse vídeo é uma ótima trollagem Na moral Também aproveita e já se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Afinal, são dois vídeos todos os dias pra vocês aqui no canal Meio dia e quinze e dezenove e quinze, galera Então a sua inscrição é muito importante Pra você não perder mais nada Sério, é de graça, gente Vocês tem noção que é de graça? E a gente tá rumo a um milhão e meio de inscritos Depois rumo a dois milhão, depois, enfim Vai ser muito, muito da hora, mano Então se inscreve pra não perder mais nada, rapaziada Fechou? Agora eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou gravar um videozinho dessa caixa do Playstation 5 com filtro E depois eu vou mandar pro Arthur no WhatsApp E vamos ver qual que vai ser a reação dele Quando souber que, mano Eu comprei um Playstation 5, velho Vamos lá, galera Já tô com o filtro aqui Agora eu vou gravar um stories E Arthur, olha só o que que chegou aqui Ah, moleque, ó Cachona, fiã Presentão pra nós aqui, ó 8K, mano Que isso, velho PS5, mano Ele vem jogo, viu Pronto, galera Vídeo gravado Vou salvar aqui E vou mandar pro Arthur, galera Mandar pra ele no WhatsApp Vamos ver qual que vai ser a reação dele Ao ver um Playstation 5 aqui em casa do nada E eu sei que ele queria muito esse videogame Porque, mano Tem muitos jogos exclusivos, velho Eu não sei se vocês já viram Mas tem realmente muito, muito jogo Tem Homem-Aranha Tem um Chartered Mano, tem muito, muito jogo exclusivo, velho Igual o Of War Então eu tenho certeza Que, mano Ele vai ficar muito, muito animado E, velho Ah, agora tô me sentindo mal Tô sentindo um pouquinho só de culpa Só que não, galera Tô sentindo culpa nenhuma Porque ele já me trollou várias vezes, galera Então isso é só uma guerra de trollagem Muito, muito grande Que não vai acabar tão cedo Arthur Bro E agora Vou mandar pra ele O videozinho do Playstation 5 Vamos ver se ele vai receber rápido Se ele vai visualizar E vamos ver qual que vai ser a reação dele Galera Ele me mandou um áudio Respondendo aqui agora Vamos ver o que ele falou, gente Mano, como assim? Chegou um Playstation 5, velho Eu tô louco pra chegar em casa Eu quero muito jogar, mano Velho, eu tô muito animado Meu Deus, meu Pra esse 5, velho Caramba, galera Mano do céu Eu não acredito, velho Eu não acredito que ele acreditou Mano, ele mandou outro áudio, galera Olha isso, ó Mano, você já chegou em casa? Você pode vir aqui me buscar? Então, pedir Uber pra mim Eu tô louco pra chegar em casa Eu quero muito chegar logo Mano, ele tá saindo da escola agora, galera Meu Deus do céu Ele tá muito animado Pra poder vir pra... Mano do céu Imagina quando ele souber Que é só uma trollagem, mano Meu Deus Eu tô até com medo de ver a cara dele Gente, comenta aqui embaixo O que vocês acham Como que vai ser a reação dele, mano Porque, assim Na minha cabeça Eu acho que ele não vai me perdoar, velho Com uma trollagem desse nível, velho Mano, mas é muito, muito parecido mesmo Com uma caixa de... Velho, olha isso, velho Não é possível, galera Olha isso, mano Eu tô de cara que realmente parece Tipo, muita caixa do Playstation 5, velho Parece que tá aqui Sendo que não tem absolutamente nada aqui, velho Nada Mas, enfim, gente, ó Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir o Uber do Arthur Porque ele tá vindo aqui pra casa Já pra gente poder fazer umas gravações E já que esse é o primeiro vídeo Que eu tô gravando no dia Vamos ver qual que vai ser a reação dele Ao ver que não tem nenhum Playstation 5 aqui, galera Já deixa o like aí Se inscreve no canal Me segue no Instagram TikTok e tudo Meu Valadares E é isso Vamos pra trollagem Galera, ele acabou de chegar aqui Já abriu o portão pra ele Meu Deus do céu, mano Vamos ver qual que vai ser a reação dele Deixa eu ver Será que ele tá subindo? Deixa eu ver Oi Oi Calma O que que foi? Nada, abre, abre O que que foi, mano? Ah, meu, eu quero jogar O que? Onde que tá? O pé 5 O que? O pé 5 Onde você vai jogar? Você quer jogar? Eu quero jogar Eu quero muito jogar Calma, ele acabou de chegar Eu nem abri ainda Que bom que você não abriu Eu não abri ainda Não, ele é meu Eu vou abrir Não, Arthur, calma Calma, se você for correr, mano Que que adianta, velho? Vou jogar mais rápido Eu tô gravando pra fazer a sua reação primeiro Primeiras coisas Qual, ó Qual jogo você quer jogar primeiramente no Playstation 5? Ah, o Mearanha Mearanha? O Mearanha Qual o Mearanha? O Miles Morales O Miles Morales Ele é muito da hora, né? Qual outro jogo você quer jogar? Eu quero jogar o The Last of Us The Last of Us Ok E eu quero jogar Uncharted Ok? É muito bom também Muito bom, né? E também comprei o FIFA Sério? Sério O FIFA Tomou um couro pra mim E olha só Já avisando Com calma Eu comprei todos esses jogos Eles rapidinho Não Comprei É sério? Sério Não, né É sério Eu comprei o Mearanha Mearanha? Miles Morales Comprei o The Last of Us Comprei o Charter Vamos subir Eu só tô fazendo vontade Calma, calma Mas é porque, mano Ó, você sabe Que eu te chamo muito, né? Você sabe, né? Tipo assim Eu faço de tudo possível Pode subir devagar Porque Você pode subir devagar Calma Subir devagar, mano Subir devagar Pra poder abrir O Playstation 5 Devagar, gente O Arthur já sobe correndo Desesperado As coisas O que foi? O que? O que? O que? Como assim? O que? Onde que tá? Onde que tá o Playstation? É Ele está escondido pela casa Não, não é possível Ele está escondido Você tem que tentar achá-lo Tentar encontrar Não, não está dentro da minha mala Será? Será que está dentro da minha mala? Tá muito leve Pra estar aqui É Pois é, exatamente Então Não sei se de roupa Não está no cesto de roupa É É assim Tá meio que escondido pela casa Você pode Você pode tentar procurar Será que você vai achar Você está duvidando de mim? Eu duvido Claro que eu vou achar Se você achar um Playstation 5 aqui dentro Se você achar o Playstation 5 aqui dentro Eu te dou ele todo Com todos os jogos Sério? Sério Você não vai nem relar no meu Playstation 5 Se eu achar ele Não Fechou então Não vou Dentro da gaveta Acho que é impossível Né Talvez Uma caixa tão grande Será que está na parte de fora da casa? Será que o Playstation 5 está aqui? Será? Tá seio onde se escondeu Onde? Dentro da churrasqueira É óbvio que está dentro da churrasqueira Não está dentro da churrasqueira Nem dentro da máquina de lavar Oh meu Deus Cadê o PS5? Está frio Está frio Não está frio Então está lá pra baixo Então Tá onde que está O meu videogame É Tá frio né É sério que está frio Tá frio É Dentro da geladeira Eu não sei Dentro da geladeira Eu acho um pouco difícil Tem um monte de caixa aqui Mas eu acho que Será que está entre essas caixas Eu não sei Vai dando dica Fala se está quente Se está frio Está frio Não é possível Está frio Ah Biel Está frio Ah tu Eu posso te dar uma dica? Ele está muito Muito bem embalado Muito bem embalado Nossa Não a gente não tem nada Já sei Vai estar no mesmo lugar Que você deixou meu telefone Será? Não Você não está aqui A Biel Eu quero nem o PS5 Cara Ah Só que hoje nós deixamos 5 Será que não está na nossa Árvore de Natal? Árvore de Natal Árvore de Natal Não tem árvore de Natal? Tem sim A mãe colocou uns pisca-pisca aqui E nós viramos a nossa árvore de Natal Ah tá Mas não tem espaço De um PS5 aqui O PS5 é Você já teve um pra saber? Não Mas eu já fui na casa De uma pessoa que tinha Ah Entendi Entendi Não tem nada aqui Bireira Sente-se ali Arthur Vou te contar onde está o seu PS5 O seu Playstation 5 Arthur Está tão embalado Mas tão bem embalado Que ele nem saiu da loja Que? Ele está tão bem embalado Que não saiu da loja Mas ele não estava em cima do... Ele estava no meu quarto, né? É? Mas você já pode pensar Que ele também está aqui Ah? Ele também pode estar aqui, ó Não tem nada aqui, viu? Arthur, ele está aí na sua frente Não tem nada aqui não, meu filho Não, ele está aí na sua frente Olha ele ali Ali, ó Vem aquele espaço branco ali, ó O que ele está falando? Aqui? É Não tem nada aqui, meu Olha aqui no meu celular Ah, pronto O PS5 está invisível agora Ele está invisível Olha Você passou reto Você vai falar no plano, ele está aqui Mas cadê? Ele está aqui, ó Não tem nada aqui Está do seu lado Não tem nada aqui não, meu filho É trollagem O seu PS5 é apenas um filtro do Instagram Você está bolado comigo? Está boa Eu não vou te responder Você está bolado? Não vou te responder Está aqui Está aqui O que é isso, viu? É o Playstation Você falou que tinha comprado um PS5, viu? Eu tenho um desse aqui lá em casa É, na verdade, eu comprei o PS4 Você já tinha um PS4? Para que você comprou outro? Para poder te dar Porque o PS5 está caro Mas eu já tenho um PS4 Para que você comprou outro para me dar? É porque está caro Eu tive que comprar o PS4 O PS5 está caro Quanto que você põe com isso aqui, velho? 250 reais Gastou 250 reais à toa Não gastei à toa, não, ué Eu podia ter comprado um jogo com PS5 Mas com que PS5 você ia jogar? Está vendo? Foi só uma trollagem, mano Foi só uma trollagem Não, fica com raiva de mim, não Fica com raiva de mim, não É o seguinte, ó Quando eu for nos Estados Unidos Eu vou comprar uma PS5 E não vai demorar Spoiler já Devei spoiler, tá bom? Pode ser? Pode ser? Tá de boa? Tá bom Enfim, gente Essa foi a trollagem de hoje, mano Meu Deus do céu O Arthur ficou... Não fica triste Arthur, está tudo bem Passou Está tudo certo, tá bom? Está tudo... Agora toma esse negócio de volta Eu não quero Esse negócio aqui Costou 250 Não sei se você sabe Costou 250 reais É muito caro Se vocês gostaram dessa trollagem Não se esquece de deixar muito like E se inscrever no canal Se não for inscrito Para não perder mais nenhum vídeo Afinal São dois vídeos por dia Meio dia 15 19 e 15 A sua inscrição é muito importante Então eu me sigo Nos meus redes sociais Nos meus vídeos No Instagram, TikTok, Twitter Tem segundo todo mundo É arroba Biel Valadares Então siga lá O canal do acusável Tá na descrição E é isso Até mais tarde Um beijo Valeu E Obrigado E aí E aí